Deixa eu dar um recado aqui para os moradores ali da região da Paulista. Sumiu um gatinho por lá no dia 22 do 8, tá? É Chuchu, nome dele, tô com a foto aqui. Procura-se o gato desaparecido. É da Andréia, rota, né? É da Andréia, gente. Ela está desesperada. Ele sumiu domingo, dia 22 do 8, rua Basílio Machado, número 2472, na Paulista. Ali próximo da estação da Paulista. A Andréia falou que ele é manso, é medroso e castrado. E olha, ele está recém-operado com os pontos na barriga, gente. Eu tenho umas imagens aqui também. Dá para ver bem o telefone dela aqui, o endereço, né, Neto? Para quem encontrar. Da Andréia, né? 994134109. Esse gatinho, Chuchu, subiu na região da Paulista. Por favor, gente, vamos tentar encontrar esse gatinho e devolver para a Andréia, tá? O WhatsApp dela é o 994134109. É o Chuchu. Olha a carinha dele. Está com pontos, Neto. Pois é. Precisa tirar os pontos. Precisa tirar os pontos, precisa de cuidados aí junto ao doutor, tá bom? Quem souber de alguma informação, 994134109. E aí E aí E aí E aí E aí